E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, não tem como não tá de boa hoje com o carro que tá ali na garagem. Vocês já viram aí que tem uma BMW Z4 aqui na garagem de casa. Mano, o que acontece é o seguinte, eu não comprei aquele carro, aquele carro não é meu. Só que vocês lembram que eu tinha ido atrás de um carro lá na loja do Getúlio? Então, o que o Getúlio aprontou, mano? Eu tava conversando com o câmera aqui e ele falou pra mim que o Getúlio veio aqui em casa e deixou uma surpresa ali na garagem. Isso mesmo, aquele carro que vocês viram ali, o Getúlio tá vendendo ele. E ele sabe que eu tava muito afim de um carro conversível. Então, o que o Getúlio fez pelo que eu vi ali? Ele deixou o carro aqui pra mim passar um dia com a BMW. Isso mesmo, ele deixou o carro pra mim experimentar. Mano, eu tô muito feliz com isso, velho. Eu vou experimentar uma BMW. Z4, eu nunca andei nesse carro antes. É sério, eu tô muito feliz com isso. Eu vou mostrar o carro aqui pra vocês. Mas antes, eu só queria dar um aviso bem rápido pra você se inscrever aqui, porque quando a gente chegar a 8 milhões de inscritos, a gente vai comprar um carro novo aqui pro canal. E quem sabe não pode ser esse carro aí que o Getúlio deixou pra gente testar. Tem outras opções de carros também, tipo a Porsche Boxer, tipo o Audi TT e tem a Z4, que é a que ele conseguiu pra mim experimentar. E sério, eu tô até com medo de andar naquele carro porque não é meu. E mano, se acontecer alguma coisa, vai dar muito ruim, né? Não pode acontecer nada com um carro desse. Se liga aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vamos ali ver o carro, Jack? Vamos ali ver o carro? Vamos, 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 vamos. Meu cachorro tá em todas. Lembrando, galera, pra você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Corre lá, garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, vamos abrir essa porta aqui, né, mano? Ai, ai, ai. Mano do céu, que nave, tio. Que nave, mano. Que nave, mano. Ô, Jack, para de morder meu tênis. Para, para, para. Sossega, dog. Sossega. O cachorro tá com a peste hoje, mano. Que carro louco, mano. Sério. Aqui, ó, tá o golzinho do corre, aquele que eu aluguei, né? Cês tá ligado? Eu acho que eu vou comprar um golzinho desse pra mim, mano. Sério, tem muita utilidade. Até porque, se eu comprar um carro desse, não dá pra me ficar andando com ele, mano. Eu vou precisar de um carro, assim, mais tranquilo. Mas voltando aqui, vamos olhar esse negócio de perto. Olha isso, ó o tamanho da traseira do carro. É conversível, mano. Na hora que eu abri a porta com isso aqui na garagem, eu fiquei de cara, mano. Olha o naipe desse bagulho, mano. Cê é louco, cachorro. Cê é louco. É sério, eu tô de cara, mano. Não tô zoando, eu tô de cara. Tava olhando aqui dentro, a interna dessa brindade é toda caramelo. Olha isso, galera. Olha isso. Vou abrir aqui o negócio pra vocês verem. Olha isso, tio. Olha isso. Que carro lindo, mano. Olha aqui o jeito que é por dentro. É louco, ali tem uns negocinhos ali pra trocar de marcha também. Volantão. Ih, o negócio é conversível. Esse carro aqui é cabelos ao vento, é do jeito que a gente precisa pra trolar as interesseiras. É sério. Esse carro aqui, eu tô brisado, mano. Eu tô sem palavras, mano. Eu acordei agora de manhã, o câmera falou, Mike, Getúlio deixou um negócio pra você ali na garagem. Uma surpresa. Falei, como assim? Eu peguei e vim aqui, tava esse carro. E na hora eu peguei e liguei pro Getúlio. Falei, mano, que que é isso, velho? Ele falou, mano, você queria um carro conversível, um carro esportivo. E esse, tá à venda, tá comigo, eu comprei ele pra me vender. Então, Mike, pega e testa ele por um dia. Ah, eu falei, ah, legal, eu vou testar. Eu testo? Claro que eu testo. Mano, você acha que eu não vou testar esse carro aqui por um dia? Ah, tá bom. Vamos sentar aqui, ó, no passageiro. Oi, Jack. Seu interesseiro, você quer vir andar de BMW, né, Jack? Quer vir andar de Z4? Vamos ligar aqui. Parece que tem duas chaves, tá ligado? Tem essa chave aqui e tem um botão ali, ó, de start e stop, né? Aí você vai e coloca essa chave ali no buraquinho, tá ligado? Dá uma entradinha ali na chave. Já acende o painel. O painel, pelo que eu tô vendo, é um painel, assim, de BMW, né? O painel de BMW, ele é mais rústico. E olha a partidinha do negócio. Vamos dar uma partida, vamos, né, ouvir o ronco. O quê? Rapaziada do céu. O negócio tem um ronco bonito. Pelo jeito tem um ronco lindo. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma acelerada aqui? Tô ansioso pra acelerar, mano. Sério, tô muito ansioso pra acelerar. Aí, aí, cara. Aí, aí. Vocês estão bem vendo aqui, então, né, porque, olha aí, cara. O negócio é coberzinho, ó. Ah, amiga. Tem raio. Eu só pego aqui. Aí, 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 aí. Eu acho que nada mais justo que a gente pegar e sair com esse carro e andar com ele. Já que o Getúlio deixou ele pra gente testar por um dia. Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos, vamos que vamos, galera. Deixa eu entrar aqui, fechar essa porta. Olha, tudo branco, tudo clarinho. Ih, vamos dar umas partidas aqui de novo. É sério, mano. Que ronco louco que esse carro tem. Tem um barulho de turbo. Vocês estão ouvindo a turbina espirrar? Ó. Vixe, maré. Mano, é sério. Eu com esse carro aqui, as interesseiras iam passar mal. Iam passar mal comigo com esse carro aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma volta com ele na rua? Porque eu sei que vocês estão ansiosos também pra ver o negócio andando. E eu tô mais ainda, né? Porque o carro tá aqui na minha garagem e tá pra mim andar. Sem crise, né? Vamos dar uma volta. Galera, a sensação de liberdade desse carro é muito grande, tá ligado? E vocês podem ver que o espaço aqui entre os dois passageiros, tipo, não é pequeno, tá ligado? É um espaço grande, mano. Ih, porra, com esse carro aqui não tem igual, mano. Você é louco, você é louco. Já tem um cara ali no carro de trás, o cara tá tirando uma foto aqui do carro. Vai vendo, mano. Tipo, chama muito a atenção esse carro, velho. Eu acho que isso aqui pra um próximo carro, é sério. Pode dar muito certo. E eu acho que talvez seja a minha cara, tá ligado? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos pegar, vamos acelerar aqui pra vocês verem o jeito que é de tocar esse carro. E detalhe, pra quem tá perguntando aí o jeito que funciona aqui atrás, é assim, ó. Tem um botãozinho aqui que fecha, tá ligado? E você aperta esse botão e o negócio vai fechar. Fica vendo, ó. Ó, sobe tudo lá atrás. Ó, que louco, mano. Que louco isso, velho. E plou. Moleque, o bagulho já fechou tudo de novo, tio. Já fechou tudo de novo, cê é louco. Cê é louco. Mas, vamos fazer o seguinte, vamos aberto. Quem não vai pegar e vai pilotar aqui. Então, não vai com o negocinho aberto pra vocês conseguirem ver tudo aí e ficar ligado, ó. E eu vou dar, ó. Tá aberto o botão, segura o botão, botão puxa pra lá, o negócio abre. E cabelos ao vento. Ou melhor, boné ao vento. Agora, vamos acelerar e vamos ver aqui a pegada da BMW Z4. Vou colocar aqui no D, você tem que apertar o botão e ele acende uma luzinha aqui do D. Aqui, ó, o freio de mão já tava desativado. E, moleque, acelerar esse aqui, você vai sentir o drama, galera. Olha o jeito que, mano, anda muito parece, velho. Detalhe. Ela dá um estouro no escape, tá ligado? Dá um estouro. Eu vou dar uma argidinha nesse vidro aqui pra evitar um pouco o vento, mano. Senão vai acabar ficando um pouco chiada aí o ó do vídeo. E ela tem aqui modo manual, modo esportivo, né? E tem o modo drive normal, que é o comumzinho, tá ligado? Vamos colocar aqui no manual, pra vocês ouvirem o ronco. E aqui, ó, tem um botãozinho aqui do modo. Vou colocar no Sport. Ali no painel já aparece ali Sport e Sport+, também. Que daí o Sport+, parece que o controle de tração desligado. Vamos dar uma esticada aqui, pra nós sentir o drama desse bagulho. Vamos ver se o bagulho é forte mesmo. Ô, louco, tio. Não sei se tá dando pra ouvir aí, mas dá um estralo no escape. Mano, o bagulho corre demais, velho. O bagulho corre pra caramba, doido. Corre pra caramba, mano. Olha isso. Não sei se tá dando pra ouvir, mas dá um estralão no escape. Nervoso, nervoso, nervoso. Você é louco, tio. Mano, que nave, mano. Que nave, mano. Ó, turbina. Turbina espirra, mano. Você é louco. Você aqui, você chega no baile funk. Você já é o rei da Caximinha. Ó. Nossa senhora, muito zica, mano. Muito zica mesmo. Aqui tem um compartimento, bem pequenininho. Aqui um porta-luva. Aqui, o paradinho aqui pra guardar as coisas. Você pode ver que, tipo, pelo carro ser mais compacto, ele tem um espacinho ali. Isso aqui fecha. Ó. Ele fecha. Aqui. Tem um volante, né? Que tem aqui o volume. Aqui você troca de marcha. Aqui você troca de música. Aqui você mexe, parece que no ar. Tá ligado? Aqui embaixo, aqui, ó. Tem o... O piloto automático. Aquela alavanquinha igual tem no meu áudio. No falecido áudio, né? Não tem mais áudio. Quem sabe esse aqui não pode ser o próximo carro do canal, né, galera? Quem sabe não pode ser o próximo carro do canal. Nossa, acelerado vem aqui, ó. Muito top, mano. Muito top, mano. Você é doido, tio. Mano. Que bagulho louco. Que bagulho louco. Esse aqui, acho que para o outro lado do terceiro, não vai ter... Não vai ter diferente, não. Detalhe. Esse carro aqui, ele é turbo, né? E... Parece, mano, que dá para fazer várias paradas nele, tá ligado? Dá para deixar ele bem forte, assim. Bem mais forte do que já é. Que, no caso, vai ficar muito mais forte que o Audi, né? Ele já tem um... Ele tem um motor tipo do Audi. Ele é o mesmo tanto de cavalo, praticamente. Se eu não me engano, muda 3 cavalos de diferença. E... Mano, ele é muito mais leve. Então, já corre muito mais que o Audi. Agora, você imagina isso aqui. Tipo, com 300 e poucos cavalos, com esse capão solcando. Então, você imagina. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar... Vamos voltar lá para casa. Vou terminar de mostrar o carro para vocês. E vocês comentam o que vocês acham aí, né? Qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que isso aqui vira a gente pegar esse carro, mano? Esse carro aqui está disponível à venda, galera. Se a gente quiser comprar aí, dá para comprar. E detalhe, eu vendi meu carro, então não tem burocracia, tá ligado? Não tem burocracia porque eu já vendi meu Audi. A parte mais difícil é vender o Audi. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá para vocês terminarem de ver o carro. E eu quero mostrar ele para vocês também com a capota aqui fechada. Vocês vão ver a diferença que fica. Mas o carro fica monstro do mesmo jeito, tá ligado? Muito bruto, mano. Muito bonito, tá ligado? Muito forte, confortável. Isso é louco, mano. Um dia com isso aqui vai ser bem interessante. Vai ser bem interessante um dia com esse carro. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos voltar lá, então. Sério, que carro zica, tá ligado? Deu para testar, deu para conhecer. E o carro, galera, com a capota fechada, fica desse jeito. Assim, ó. Ele fica desse jeito com a capota fechada, tá ligado? Fica parecendo um carro normal, sabe? Fica parecendo um carro normal. Aqui, pelo visto, ó. É da mesma cor da lata, né? E diferente. Tem alguns carros que é tecido, né? Quando é assim. Sério, eu achei muito louco esse carro. Então, comenta aqui abaixo o que vocês acharam também. Se vocês acham que, de repente, esse pode ser o nosso novo carro. Eu quero a opinião de vocês aqui para falar o que vocês acharam. Porque, sério, eu estou fascinado. Por mim, eu nem devolvo esse carro para o Getúlio. Eu fico com ele, mano. Eu não sei não, hein, mano. A mão do financiamento chega coça. Sério, eu tirei uma pilha nesse carro, mano. Grandão. Bom, vou fazendo o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. E lembrando aí, ó. Para você que não tem essa camiseta aqui ou a blusa do canal. Vai no meu site. Que está aqui, ó. No primeiro link da descrição. Garante a sua que eu estou enviando para todo lugar do Brasil. E está chegando super rápido. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui.